Sou humano, como qualquer um Sou preto, branco, vermelho ou azul Escravo de mim, senhor de ninguém Sou meu próprio fim, início de alguém Preso em meu próprio mundo, meu serco é natural Nasço vivo, julgo e morro, nada leva um pulerão Mas em meio aos meus conflitos, poder e dores Há uma paz que está escondida na alma Não há cores, raças, muros Que nos separem se somos um Tão, tão distantes de viver em paz Criamos guerras, classes sociais Guerras santas, de sexo e etnia Vermelhos de sangue, ideias sombrias Preso em meu próprio mundo, meu serco é natural Nasço vivo, julgo e morro, nada leva um pulerão Mas em meio aos meus conflitos, interiores A uma paz que está escondida na alma Não há cores, raças, muros Que nos separem se somos um Ah, paz! Só você pode nos salvar Da desumana natureza De nossa natureza humana Não há cores, raças puras Que nos separem se somos um Em meio aos meus conflitos Interiores Arruma a paz que está Escondida na alma Não há cores, raças puras Que nos separem se somos um Não há cores, raças puras Que nos separem se somos um Não há cores, raças puras Não há cores, raças puras Não há cores, raças puras